Música Final de semana, policiamento do Rony conseguiu fazer uma apreensão de uma quantidade elevada em droga O material entorpecente de cocaína e também uma arma de fogo Esse é o trabalho que os policiais do Rony vêm fazendo na zona sul da capital Estou aqui com o capitão Fábio Abreu Trabalho com êxito né capitão Uma quantidade elevada em droga sendo apreendida nesse final de semana né Principalmente pelo fato de ser cocaína Aproximadamente meio a um quilo desse produto E mais uma arma de fogo Lamentavelmente a pessoa que estava na posse dessa droga e dessa arma Trata-se de uma menor de 16 anos E que na hora da abordagem dos policiais das motos O motor Rony estava presente, ofereceu reação E foi conduzida a central exatamente para os procedimentos Então mais ou menos um quilo de cocaína e uma arma retirada de circulação Atinge os nossos objetivos Que é sempre a questão de visar esses dois vetores aí A questão da arma de fogo e o entorpecente E aproximadamente R$ 1.600 em dinheiro também? O dinheiro também foi apreendido uma vez que a droga presente, a arma e o local Configuram perfeitamente a questão do tráfico Uma menor, embora os rigores da lei não tenham determinado efeito Para um certo tempo, principalmente por ser mulher Ficar fora de circulação Mas o objetivo principal que é a retirada dos produtos E de certa forma o meio que ela financia, que é o dinheiro Foi retirado, apreendido Com certeza terá um encaminhamento devido Seria a destruição tanto da droga quanto da arma Isso aconteceu na Vila Jerusalém, né Capão? Na Vila Jerusalém, mais uma vez A gente intensifica, faz operações, volta a alguns pontos E sempre nesse ritmo De fazer as apreensões, retornar e ir lá Encontrarmos toda a certeza A origem desse ponto já pode ter sido Pai ou mãe ou a pessoa mais próxima dela Terem sido presas E ela se achar na condição e na necessidade De suprir o negócio e continuá-lo Então a gente observa exatamente a questão De uma certa cadeia em termos de sucessão Quando algum indivíduo é preso Aquele que está mais próximo Assume o negócio para obter lucro E muito provavelmente para retirar aquele que foi preso Agradeص отд�... Agradeço para obter lucro E muito provavelmente terá muita coisa